olá pessoal seja todos muito bem-vindo a mais um vídeo e olha isso é bom chá viu chá de cideira cheiroso aqui a rocinha aqui a minha sogra então pessoal sim pede acelora vamos por aqui tô terminando aqui olha aí ó todo enfaradinho aqui desse lado tô terminando hoje aqui ó gente ó colocando esses pauzinhos aqui aí vão me perguntar se não é esses pauzinhos não tá um fim não tá não esses pauzinhos aqui pessoal é só para poder segurar a vara esse daqui é mais forte esse daqui é mais forte também e e tá pegando aqui em cima é bem forte ele e olha ele olha aqui ó e perdoar você aí que eu tô meio gripado e rouco é a gripa aqui tá Olha a Vitória aqui Vitória Que joinha pro povo Celularzinho aí, não gravou mais vídeo Falta apostar Falta apostar, né? O pessoal tava perguntando aqui, Vitória Eu vi de Vitória Eu gostei dos vídeos dela, mas cadê? Você não tá apostando, cara? Cara não Cara Coroa Eita, menininho Eita, Isaquia passando aqui com mais de mil Ele tá roubando o celular Rabito Rabito Rabitinho, rabitinho A ração de rabito acabou A ração de rabito acabou Ele tá comendo o que? Raízes de pau Sim, pessoal, aí Eu vim varar hoje Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês O processo, e a cozinha tá ficando aqui Que vai ser o quarto Vai ser o quarto das meninas aqui, gente Aqui vai ficar bonito Vai ficar rebocadinho no grau Olha aí Mandar uma luzinha aí pra meu amigo Erisvaldo Erisvaldo Gomes São Bernardo do Canto Tomei minha amiga aí, Isabel Assistindo esse vídeo Eu quero um baque de tamanho do Ticone Não Tu quer o que? Se alguém me visitar e querer dormir assim Vai já guardar roupa dentro do guarda-roupa Eita, aí é moral, Vitória Tu acha? Eita Como é Se alguém vinha fazer uma visita aqui E quiser dormir aqui Ela diz Ela guarda roupa dentro do guarda-roupa Guarda-roupa grande E vem a moral, é Eita, Vitória Vitória Tá doida Eita Eita Como é que tá? Tá fraca Ai meu Deus do céu E o que é que tá sentindo? Diga aí o que é que tá sentindo O pessoal quer saber Eita Minha filha O bucho tá crescendo, né? Vai dar com o bebê na barriga Pois é pessoal Até o próximo vídeo Isso aqui foi um vídeo pequenininho É Pronto Não Vai ficar assim Tá obeso? Beja pros costos Tô sujo Isso, tá todo sujinho Eu não mostrei ele direito, pessoal É, então Quando eu envarar esse lado aí A gente tá morto Valeu Valeu Olha aí pessoal Ficou Bem aprumadinha Essa parede Deu uma serradinha aqui Esse daqui Vai sair no grau Aí aqui tem que arrumar as portas As portas Tem que comprar as portas Pra colocar aqui Que eu queria colocar logo as portas Jogar o nível daqui Despisar aqui Pra colocar logo a porta aqui Pra quando for Ter a tapagem da casa Que te retapar Porque não for apregar A porta não balançar O barro Sabe? Aí o certo é Deixar logo Pronto Olha o cachorrinho Não tá aí É um cachorrinho aí Só no grau Aí aqui Falta aqui, pessoal Aqui já vai pegar outra parede Né? Daqui já pega outra Né? Outra paredinha aí Essa casa vai ficar chique Ó Fiquinha aqui Aí tá com umzinho aqui Que tem que arrancar Tirar ela daí Ó Vou botar uma esteirinha ali Nessa madeira ali É só o miúdo mesmo É vermelho o miúdo Aí não Aí a casca tá saindo, né? Mas ela é bem forte Bem forte mesmo Eu tava pensando em arrancar Alguma dessa Ou essa E colocar essa daqui, ó Que ela é bem forte Colocar ela Tá querendo colocar Porque É bem forte Essa daqui é fininha, ó Olha a baica não é, ó Bem fina Mas o menino andou aqui Disse que isso aqui A dura muito tempo Muito tempo mesmo Aí eu não sei O que é que eu faço Se eu coloco um mais forte Olha aqui, pessoal Como vai sair a queda d'água De uma pra outra, ó Que eu arregulo na linha Na que for colocar Aí vai ficar igual essa dali A parede de barro Aqui eu ainda vou encher De barro E vocês não vão ver Nem a Ivara Fica bem bonitinho Passar um reboco Nela rodinha Na casa todinha Essa casa vai ficar Bem forte, ó Então, pessoal Agradecer a cada um De vocês É... Uma luzinha aí Pra... Minha amiga... Raimunda, né? Sempre ajudando aí O sertão O sertão Terriacho Um pouquinho de vara Ainda aqui Tem que tirar mais Pra fazer ali Sim, tem que tirar os pau Igual esses, ó Pessoal Igual esses pauzinhos Pra gente cavar aqui, ó Pega cinco E cada vão desse Pega cinco Aí cinco Dez Aí aqui Mais dez Aí vinte Pega vinte aqui Em tudo é vinte Aí eu vou me tacar Nessa catingona aí Do nosso sertão Pra nós Encontrar Eu acho que eu vou Fazer um vídeo lá Levar um dos meninos meus Pra poder fazer um vídeo Eu caçando esses pau Mostrar pra vocês Como é o sofrimento É sofrido, viu? Mas eu quero fazer Tenho vontade De fazer E tenho fé em Deus Que eu vou conseguir Fazer essa casinha Vou vencer Sozinho, né? Como você vê Que o Sozinho, ó Não tem ninguém Saiu Assim, a mulher Foi nesse instante Pra casa Ela foi lá na Saiu uma mãe dela aí Mãe dela tava aqui Ela saiu E eu fiquei aqui Ajeitando aqui Olha aí, ó Manta chique Vai ficar bem grande A casinha É Quarto, né? É o quartinho aqui Que eu vou fazer Pra menina E aqui uma cozinha Isso aqui é assim, ó Dois salas no caos Que a cozinha vai ser aqui Com fogão Fazer Dormeta aqui Por três Tem umas madeiras Já ali, ó Pra coberta Tem umas treas de brasilita E eu vou fazer Porque tem um fogão Tem um forno Lá em casa Que é a lenha Quando eu fazia pão caseiro Fazia uns pãozinhos caseiros Aí eu tenho um forno lá em casa Tá guardado ainda o forno Aí eu vou trazê-lo pra cá Bota na cozinha Quando a gente quiser assar um bolo É... Qualquer coisa assim Que eu sei, pessoal Eu sei fazer Uma pizza Eu sei fazer Pão Eu sei fazer um bocadinho de coisa Aí a gente Quando arrumar a cozinha A gente vamos Né? Não, tem Uma massa ali Vamos mexer Ó, pessoal Que pena Que dó Que rumo de pregue Não presta Eles são bem molinhos Levou muito fogo, ó E ficou bem molinho Deixa eu ver se eu Tento Enrolar aqui Pra você ver Na que bata ali Desenrola Tá entorno Torta A garrafa de café Tá aqui Deitou O menino deitou ela Tem um cafezinho ainda Então, pessoal Tchau Muito obrigado Cachorrinho ali, ó Serrar aquelas pontinhas Em cima Pra ficar bem retinho Como esse aqui, ó Tá aqui Foi serrado não Mas Vai ser do mesmo jeito A parede vai ser tapada Deixe aí, tá Isso tá ali É um vão Igual esse aqui Eu chamo vão Esse aqui, ó Era de cheitinho aqui, ó Aqui Esse aqui Olha como é que tá Quem é novo aí no canal Que não viu ainda Olha aí Como é que tá bonito, ó Deixe aí, tá ali, ó Bonitinho Com fé em Deus Ó Mais uma vez Muito obrigado Isabel Muito obrigado Meu amigo Erisvaldo Muito obrigado Minha amiga Raimunda Eita menina Por ajuda Por a força Que vocês estão dando Certão Triacho É Estamos lutando Pra terminar Essa casinha Era só um quarto Era só esse quarto Que eu ia fazer, sabe Era só esse quartinho Ó, pessoal Eu vou tirar Essa finheira de telha Aqui todinha Pra me fazer de barra Em cima Eu diria de cimento Fazer ali, ó Não tem essa lagartixa ali, ó Vocês dá pra ver Que é uma lagartixa, ó Vocês tem coragem Morar numa casinha dessa? Tem lagartixa, tem tudo Aí aqui eu vou tapar Pra não entrar bicho nenhum, ó Tapar em cima Fazer igual aqui, ó Olha isso aí, ó Igual o fio aí em cima Olha Tudo bem feitinho, ó Pra não entrar Nenhum bicho de cima A redinha aqui E o sertão ali Eita, pista bem aí, ó Terreirão aqui eu vou Se der uma fogueirona De sangue vão ali Então feliz disso Que eu não for Meio de sangue vão aí Nós já estamos por aqui Morando Pessoal, valeu Muito obrigado Por assistir meus vídeos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí